Uma audiência de conciliação daqui a pouco no Tribunal Regional do Trabalho é a última tentativa para evitar que profissionais dos principais hospitais da capital paralisem as atividades amanhã e quinta-feira. Médicos e outras categorias querem reposição salarial que recupere as perdas com a inflação. A paralisação marcada para amanhã e quinta-feira foi decisão de todas as categorias. Entre elas, os médicos, enfermeiros e técnicos que trabalham nos hospitais vinculados ao Sindespoa, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Entre eles estão o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Mãe de Deus, o São Lucas da PUC, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, todos os hospitais do Grupo Conceição e o Hospital Ernesto Dornelles. Ao todo, 11 hospitais devem paralisar. O número corresponde a 60% dos leitos públicos e privados da capital. Devem ser atendidos apenas os casos de urgência e 30% dos serviços eletivos. UTI, sala de recuperação, enfim, aqueles em que o paciente corre algum risco. Não vão funcionar os serviços eletivos. 30% deles serão mantidos porque a lei determina que seja assim. E que aqueles que têm consulta marcada remarquem as suas consultas e não se dirijam aos hospitais para não perder a caminhada. Em entrevista coletiva, os dirigentes do Sindicato Médico explicaram um impasse nas negociações entre os hospitais e todas as categorias que trabalham nas instituições de saúde. Os trabalhadores pedem a reposição da inflação de 9,5%, mais 5% de perdas salariais. Os hospitais oferecem 3,5% agora e 1,5% em dezembro, totalizando 5% de reajuste. Os hospitais são uma empresa, eles vão repassando para os usuários, para quem eles oferecem seus serviços, eles vão repassando esses novos valores, tanto de medicamentos como de materiais, etc. Os usuários que, por exemplo, têm seus planos de saúde, falamos dos hospitais privados, também já têm seus planos de saúde majorados. Os hospitais que são públicos têm a sua orçamentação. E a orçamentação já está feita em cima de uma inflação para o ano seguinte. Então, só quem está perdendo nisso tudo são os trabalhadores, como sempre. Logo mais, às duas da tarde, acontece uma reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. A direção do Sindispoa vai se manifestar somente após a reunião. A direção do Sindispoa vai se manifestar somente após a reunião de conciliação no Tribunal do Trabalho. A direção do Sindispoa vai se manifestar somente após a reunião de conciliação no Tribunal do Trabalho. A direção do Sindispoa vai se manifestar somente após a reunião de conciliação no Tribunal do Trabalho. A direção do Sindispoa vai se manifestar somente após a reunião de conciliação no Tribunal do Trabalho.